Sararei sua terra, perdoarei seus pecados, ouvirei seu clamor, te escolhi, te escolhi, eu te escolhi. Se o meu povo que se chama por meu nome, se de todo coração me gostar, e se converter seus maus caminhos, os meus olhos sempre abertos estão, meus ouvidos abertos estão ao teu clamor. Sararei sua terra, perdoarei seus pecados, ouvirei seu clamor, te escolhi. Sararei sua terra, perdoarei seus pecados, ouvirei seu clamor, te escolhi. Sararei sua terra, perdoarei seus pecados, ouvirei seu clamor. Sararei sua terra, perdoarei seus pecados, ouvirei seu clamor. Sararei sua terra, perdoarei seus pecados, ouvirei seu clamor, te escolhi. Te escolhi, te escolhi. Oh, oh, oh Oh, 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 oh.